Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou, eu fui, eu vou. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. Pois a única linha que eu conheço é a linha de empinar uma bandeira. Ei, Alcavone, vê se te orienta. Eu nasci, eu nasci, até mil anos atrás. Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado. Você já cumpriu os doze trabalhos. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. A metamorfose ambulante, o maluco beleza, a mosca na sopa. Esse era Raul Seixas, o pai do rock brasileiro, que gravou 30 discos, compôs 400 músicas, casou 5 vezes e teve 3 filhas. Há mais de 20 anos depois de sua morte, ele continua a ser idolatrado por uma legião de fãs. Filho de um engenheiro e de uma dona de casa, Raul Seixas nasceu aqui em Salvador e desde menino descobriu suas grandes paixões, a escrita e o rock. Agora você vai relembrar os grandes sucessos do pioneiro e genial maluco beleza e conhecer as peripécias do menino Raul, que nessa época era conhecido como Raulzito. Eu vou brincar o ano inteiro nesse carnaval. Eu vou entrar nessa bagunça e não me leve a mal. Eu vou, eu vou, eu vou brincar o ano inteiro nesse carnaval. Eu vou entrar nessa bagunça e não me leve a mal. Não nada, tá igualzinho ao do colégio. Daqui a outra que a gente roubou. Vamos no cantinho da música depois? No dia da matrícula, nós roubamos duas cadernetinhas que dava a presença e as notas. E a caderneta verdadeira? Não tem que levar assinada pra escola? Eu sei fazer assinatura do pai. Raulzito. Depois tu me dá as cadernetas. Sei fazer igualzinho. Então, pra o colégio, aquela era a assinatura correta dos velhos. E lá pra casa, a gente botava que tava tudo presente, que não tava filando aula, que as notas estavam boas, não botava boa demais pra não desconfiarem. Raul Seixas e seu irmão faltavam aula para ouvir discos de rock numa loja em Salvador. Mas no final do ano, quando sua mãe foi renovar a matrícula dos filhos na escola, ela descobriu a fraude. Eu não vou dizer nada. Dessa vez, vocês dois vão se entender com o pai de vocês. Eu não mereço isso. Mereço. Mereço, Plínio. E agora? Começamos a vestir roupa, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Depois botou as pijamas, uns três ou quatro, depois de calças, pijamas, pra poder amortecer a porrada, né? Raul, eu não sei mais o que fazer. Você tem que dar uma surra a eles. Pra que isso? Mereço, Plínio. Pode levantar os dois. Aí quando a gente levantou, que ele viu aquele chute, meu negócio, gordo assim. Ele aí começou a dar risada. Aí disse assim, comece a gritar. Toma! Aí daqui a pouco minha mãe gritou de lá, para Raul, assim já é demais. Ela é uma boba desse ponto. É um capeta. Ele e o irmão aprontavam toda hora, não era todo dia, não. Raul repetiu de ano e foi matriculado num colégio interno. Algumas noites ele fugia para ir ver os filmes de um cantor que mudaria a sua vida. Eu acho que o grande dia com ele do Raul sempre foi Elvis Presley. Ele era um dos maiores fãs do Elvis que eu conheci. Ele dizia, eu tenho minha mãe, eu sinto a música em minha cabeça. Aos 17 anos, inspirado no ídolo, Raul criou a banda Relâmpagos do Rock. Botava a camisa aqui para cima, né? E cantava como as férias, botava o cabelo, tudo aquilo, né? O Caetano fala de outra coisa dele, que é tanta vontade de ser americano, né? Naquela época, um filho com violão para tocar, a família não conseguia. Isso pega, sai de perto. Ai, mamãe, eu quero ver. Esse menino é doente, ele tem problemas. Vamos embora. Anda. As mães de família achavam que ele estava tendo um ataque de epilepsia e tentavam impedir as filhas, principalmente as filhas, de se aproximar do palco. E aí o Raul já canta, já fazia sucesso. A gente via falar que as plateias instiam o Cinema Roma, domingo de tarde, e ele cantava para uma plateia já apaixonada. Raul conquista os primeiros fãs fazendo shows com a banda Os Panteras. Nas suas andanças, ele se encanta por uma jovem americana que morava em Salvador. Olha, Raul já tinha muito contato com as americanas. Ele frequentava as festinhas, o British Club e etc. Doces meninas dançando ao luar Outras canções de amor Mil violinos, um cheiro de flores no ar Você ainda pode sonhar Conheceu o Edith e começou a namorar com o Edith, se apaixonou. O pai dela contra, radicalmente contra no início, né? Porque ele era pastor protestante, Raul um roqueiro vagabundo. Aí Raul pegou e meteu a cara nos livros, começou a estudar, passou no vestibular para a direita. E aí o velho acreditou e deixou ele casar com ela. O vestibular era apenas um pretexto para acalmar o sogro e casar com o Edith. Mas com fome de fama e sucesso, Raul logo abandonou a faculdade E veio para o Rio de Janeiro acompanhado pela mulher e pela banda Os Panteras. Já aqui na Cidade Maravilhosa, ele sentiu as dificuldades de um jovem artista em início de carreira. Quanto é que vocês têm? 50, 60, 1,20. Ó, 2,10. Tá rico. Tem 1,20. Eu acho que vai dar para comprar uns 4 pães com roupa. Pão com roupa? É, rapaz. É pão. O pão. O Rio marcou muito a minha vida, sabe? Eu levei dois anos aqui. Penâmbio, né? Existem mais de mil bandas no Rio de Janeiro fazendo o mesmo que vocês. O melhor que vocês fazem é voltar para a Bahia. Vocês são da onda Bahia? Aconselho pegar o primeiro ônibus e voltar para a Bahia. Raul quase morre. Não, e para completar, piorar tudo. E com esse nome Raulzito? Raulzito? Já vai medicando. Não, rapaz. Nunca vai ser nada. Ó, tem um cantor que eu vou lançar aqui que tem um nome parecido com esse, rapaz. É Juanito, o Azito. Eu já virei para ele e falei, meu amigo, teu nome agora é Fábio e acabou a graça. Este foi o único disco gravado por Raul e os Panteras. Trem, trem, levou o meu bem. Trem, vem, me leva também. Trem, trem, levou o meu bem. Trem, vem, me leva também. Eu quero voltar por onde eu vim. Fecho meus olhos ao trio sem fim. Ó, 103, não me deixe sair. Nossa família comprou. A família Mariana é muito grande. A família Lanara é uma família enorme. Tem a opção de neto, subindo, tio, parentes, irmão, cunhado. Diz que vendeu muito na família. A família inteira comprou o vídeo. Não foi para lugar nenhum. Nesta época nasce a primeira filha de Raul, Simone. E como o sucesso parecia cada dia mais distante, Raul e os Panteras foram acompanhar Gerri e Adriano. O desejo deles não era exatamente tornarem-se, se efetivarem realmente como músicos de apoio da banda de quem quer que seja. Nem do Gerri e Adriano, nem de outro. A ideia era realmente de fazerem a carreira. Foi aí que, vamos dizer assim, eu considero que acabou os Panteras, mas os Panteras, na verdade, continuaram lá com o Gerri, fazendo durante mais um período. Raul voltou, ficou meio maluco. Não ficou bem da cabeça, porque cortou o principal objetivo da vida dele, que era a parte de música, né? Pegou o dinheiro que a Edith estava juntando para comprar um apartamento, comprou uma motocicleta. Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando para a terra, para as coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. E aí, graças a Deus, Evandro apareceu e contratou ele com um emprego certo, salário direitinho, para ele ir para lá, para a CBS, ser produtor, inclusive de Gerri Adriano. Homem de sorte, Raul Seixas, saiu aqui de Salvador e voltou para o Rio de Janeiro, só que dessa vez com uma outra função. Procurar talentos para uma grande gravadora. O Raul apareceu na companhia, eu era um produtor, ele foi lá para levar um artista, que estava com uma música inscrita no festival. E esse artista era o Sérgio Sampaio. O Sérgio Sampaio mostrou a música, nesse momento que ele mostrou a música, eu falei, ué, tá ótimo. Gostei, gostei da música. Vamos gravar, mixar e começar a divulgar o trabalho do Sérgio. Maravilha, muito obrigado. Obrigado, seu Raul. Vamos lá que eu vou levar vocês dois até a porta. Ô, Mazala, vem cá, deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui, é uma música que eu fiz. Tirou o paletó, tirou a gravata, penteou o cabelo para trás, pegou o violão e... Mas essa música é tua? É minha. Até alguém provar o contrário, é minha. Vamos escrever no festival agora, já. Você tá doido, mas nós não vamos aceitar a música em inglês, né? Quando eu saí da sala, eu fui falar com o Menescal, que na época era o diretor artista. Falei, Menescal, o... Pô, o cara aí do lado, aí, pô, eu conheço. Ele falou assim, eu conheço esse cara. Eu escutei as músicas dele uma vez aí, cara, faz o seguinte, vamos contratar esse cara, tu cuida dele. Esse cara tem uma dose de loucura atrás disso, que esse terra não esconde, esse terra é essa malinha dele, né? Queria te dizer que você é o mais novo contratado da gravadora. Não, você não tá falando sério, não. Eu falei, eu tô falando sério, que eu tô, é verdade. Eu já mandei pra evidenciar o contrato. Eu vou, é, vestir meu casaco e voltar pro meu trabalho. Qual o seu nome artístico? É Rausito. Alguém lhe perguntou alguma coisa? Rausito mesmo? É o nome que eu usava lá na Bahia. Rausito mesmo. Como é que é o seu nome de verdade, seu nome de batismo? Meu nome... É Raul Santos Seixas. Falei, pô, Raul Santos Seixas não é Raul Seixas. Quando entrou a segunda parte, triângulos, a bumba, tem o 48 quilos, certo? Tenho 48 quilos, certo? 48 quilos de baião. Não vou cantar com uma cigarra, canta, agradeci meu canto. E como as pessoas discutiam lá, é, o rock é a música brasileira, não é a música brasileira, o rock versus a música brasileira. E ele era um roqueiro, foi uma coisa empolgante ali, quando vinha aquele rock and roll. Então, com essa música, o Raul encerrou essa discussão do rock versus música brasileira. Antes de virar um ídolo do rock brasileiro, e de abandonar de vez a profissão de produtor de discos, Raul Seixas conheceu o seu parceiro musical, o então jornalista Paulo Coelho. Durante anos, os dois inventaram uma versão fictícia de como teria sido esse encontro. Então, nós dissemos, vamos contar a história que nós estávamos olhando um disco voador. E, quer dizer, eu estava olhando, ele estava no outro canto. E nós nos aproximamos, perguntamos se um viu a mesma coisa que o outro. E a partir daí, ficamos amigos. A verdadeira história se passou aqui na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Naquele dia, Raul e Paulo pareciam ter nascido um para o outro. Meu primeiro encontro com o Raul foi, eu dirigi uma revista alternativa. Eu resolvi escrever 10 ou 12 artigos e assinar com nomes diferentes. E um desses artigos, sobre o disco voador, provocou um telefonema de alguém que queria falar com o tal Augusto Figueiredo, inexistente. Um dos meus muitos pseudônimos. Aí chegou aquele sujeito de pastinha, 007, gravata, terno, era o Raul. Cara estranho. O que será que ele quer? Sei direito, parece que ele lê uma matéria que eu escrevi, que é conversar. Estranho. Espero que não seja o desse linha. Ele disse, poxa, esse cara, não está com nada. Mas, ele trabalha na CBS, o Raul se identificou como produtor da CBS. Eu sempre gostei do disco voador. Desde moleque que eu saio correndo atrás de tudo quanto é recorte e saio no jornal, tudo quanto é besteira. Agora eu vou lhe mostrar uma coisa aqui que eu tenho, que é um artigo que eu mesmo fiz, que eu tenho certeza que vai interessar a vocês. Pode deixar, eu vou dar uma olhada. Porque tem a ver com as coisas que vocês gostam de publicar. E o Raul convidou o Paulo para jantar, para ir na casa dele. Jantamos e no final do jantar, né, aquela família bem constituída, essa coisa toda, ele me levou para o quarto de empregado. E no quarto de empregado ele pegou um violão e começou a tocar. E eu fiquei alucinado, eu achei aquilo fantástico. Raul lança o primeiro disco. Cinco músicas são em parceria com Paulo Coelho. Seguro, nego, no imposto de renda. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Jimi Hendrix, abandona o papo agora. Faça como o Pessinatra, compra um carro e vai embora. Ei, Lopião, dá no pé, desapareça. Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça. Ei, Al Capone, ei, se te venda. Já sabem tudo, eu furo, nego, no imposto de renda. Eu sou astrólogo. Raul Seixas atingiu o maior sucesso de sua carreira com o disco Guita, que vendeu 600 mil copos. Eu consegui escrever essa letra. E ela conseguiu ser ouvida e se transformou, talvez, na nossa música mais emblemática. Porque se conseguiu, através de uma linguagem popular, falar do encontro das pessoas com Deus. Eu sou a mosca na sopa, o pente do tubarão. Eu sou o insólio do cego e a cegueira da visão. O Raul é responsável, por exemplo, por ter me tirado. Uma viagem que seria sem volta, que era de escrever cada vez mais complicado. Ele me disse, Dom Pauletti, me chamava de Dom Pauletti. Você tem que escrever para as pessoas compreenderem. Não tem nada de errado. Nada de errado. A arte é para as pessoas compreenderem. Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor. Não é que eu vi o Silvio Santos. Não é que eu vi o Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Nós éramos pessoas que íamos muito fundo em todos os projetos. E claro, como jovens idealistas, a gente tentava mudar o mundo. Foi aí que, em pleno regime militar, a gente criou a sociedade alternativa. Todo homem tem direito de viver pela sua própria lei. De viver da maneira que ele quer viver. De trabalhar como quiser e quando quiser. Desboçar, de moldar. Construir como ele quiser. A sociedade alternativa era uma tentativa de, vamos dizer assim, criar uma possibilidade paralela ao sistema. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. E você quer tomar banho de chapéu ou esperar Papai Noel ou discutir Carlos Gardel? Então, vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Ele veiculava isso sempre, dizendo que nós precisamos de uma nova sociedade, com uma nova cultura, um novo modo de ver as coisas. O gente da Amazônia queria fazer parte, né? E aquilo virou um hino. Viva, viva a sociedade alternativa. E naquela época de ditadura ferrenha, isso era perigoso, porque era um líder aparecendo. Era um cara que poderia ser seguido, aquelas coisas que estavam falando, eram altamente subversivos. Diz o que tu queres e tudo será da lei. Quer dizer, pô, que negócio é esse? No tempo dos militares, ele morava no Rio de Janeiro. E encheram ele de pancada, bateram muito nele. E quando ele voltou, três horas da manhã, eu levei ele pro banheiro, eu dei banho nele, limpei as costas, botei remédio. Esse minha mãe de manhã, eu vou-me embora. Eles me mandaram embora. Não foi assim? Não, não foi. Por livre, espantânea, vontade, não? Fui convidado a sair, porque tinha um negócio da sociedade alternativa. There comes the train, from beyond the blue hills, come the train, huff and puff over real. Oi, oi o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho eu. Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando, esqueçarem do trem. Oi, é o trem. Não precisa ser o trem. Na primeira vez que o Paulo e o Raul foram pra Nova York juntos, uma das missões era entregar os folhetos que eles tinham da sociedade alternativa pro John Lennon. Mr. Seixas, é um Mr. Coelho, from Brazil. Yeah, Brazil? Samba? Yeah? Okay, you wait here. E aí, e aí? Ele pediu pra esperar. O Raul Seixas é um popstar do Brasil, lógico que o John Lennon ia receber. Quem das sete horas é o último do sertão, do sertão. Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Agora não dá pra voltar pro Brasil e contar que a gente não foi recebido. A gente contou o Ioco, né? O John Lennon, ele passou. Mas aí voltamos e exageramos, claro, encontramos com o Ioco, contamos com o John Lennon, que não deixa de ser verdade, mas ao mesmo tempo não é tão verdade. Mas aí você conheceu o John Lennon em Nova York? Passaram três dias com ele. Na volta ao Brasil, Raul Seixas divulgou o que encontrou John Lennon. E o público inteiro acreditou. O público inteiro do Raul acreditou. Em 1974, Raul e Edith se divorciaram. Eles já tinham uma filha pequena, chamada Simone. Edith foi morar nos Estados Unidos e Raul e a filha nunca mais se encontraram. Raul curou a dor da separação com uma outra americana, Gloria Wacker. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado. E aí as luzes foram saíram. O que aconteceu no Brasil, as luzes foram saíram. Eu vi Moisés cruzar o Mar Vermelho e vi Maomé cair na terra de joelhos. Foi como chanelar uma entidade. E como eu estava gravando, como eu estava gravando. E aí eles iam ping-pongar contra o outro. Quando todos preguejavam contra o frio, eu fiz minha cama na varanda. É bom. E aí eles iam ping-pongar contra o outro. E aí eles iam ping-pongar contra o outro. Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos preguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, porque eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos atrás. Os temas religiosos das canções e a barba levaram o público a ter uma devoção por Raul Seixas. Eu não acredito mais em Jesus Cristo. Eu só acredito em você. E o Hal me olhou e disse, Ai, meu Deus do céu, e agora? Vamos entrando, vamos entrando. Como é mesmo o seu nome? Carmelita. Carmelita, tá certo. Você queres comer alguma coisa, beber alguma coisa? Ela fugiu de casa. E ela pensou que ele era como um guru e ele tinha um ashram ou algo, onde eles podiam vir e meditar. Eu não sou nenhum salvador, não. Mesmo que apareça alguém dizendo que é, você tem que buscar isso dentro de você. Procure isso dentro de você, meu filho. Tá certo? Ok? Não, 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 não fecha. Ele achava que era um absurdo as pessoas quererem que ele fosse um messias, um guru, um cara que desse a última palavra, etc. E ao mesmo tempo ele se comportava como isso. Vê, é o sinal, é o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral. Nasce Scarlett, filha de Raul com Glória, que hoje mora nos Estados Unidos. Raul tira a barba, muda de cara e lança um novo sucesso. Eu, do meu lado, aprendendo a ser louco, O maluco total, Na loucura real. Controlando a minha maluquês, Misturada com a minha lucidez, Vou ficar, Ficar com certeza, Maluco, beleza. Ele achava tudo legal, Eu só não gostava da parte que era de coisa de droga, né? Que eles entraram nessa durante o período brabo, né? Mas eu senti que a loucura estava piorando. Raul foi um homem de excessos, né? O tempo todo. Ele teve seis casamentos, Teve todos os tipos de produtos químicos ilícitos, Todos os tipos de viagem. Se você não se cuidar, vai acabar diabético com problemas cardíacos graves. Quantos dias, doutor? Quantos dias o quê? Quantos dias eu tenho de vida? O que eu estou falando é sério. Para você, beberam, suicídio lembro. Não tem alguém com pressa aqui, tem? Raul era um homem de uma personalidade muito forte. Ele não fazia absolutamente nada que ele não quisesse. Absolutamente nada que ele não quisesse. Ele só fazia o que ele estava afim de fazer. Subiu no muro do quintal E viu a transa que não é normal E ninguém vai acreditar Eu vi duas mulheres batendo aranha Para brincar Duas aranhas Duas aranhas Duas aranhas Duas aranhas Vem cá, mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Raul passou a sofrer de crises de pancreatite. Ele tinha dores abdominais agudas, Tonturas e desmaiava. Os dois discos lançados em 78 e 79 Não venderam bem. Por causa da doença, Ele teve que ser internado em São Paulo para uma cirurgia. Ficou com um pedacinho desse tamanho de pancreas E não era suficiente para o corpo dele, Para o tamanho do corpo dele. Dali em diante, a gente ficou muito preocupado com isso. O casamento com Glória acaba. Raul vive um romance com Tânia Mena Barreto. Um tempo depois, ele encontra uma jovem Com quem teria sua terceira filha. Quer uma carona? Onde você está indo? Eu vou para Copacabana. E aí, pronto. Aí Raul adorou. Porque ele adorava falar inglês. A carona na saída da gravadora terminou em casamento. Ângela, a Kika, virou mulher e companheira de trabalho de Raul Num dos momentos mais difíceis da carreira dele. Raul ali estava naquela época, 79, 80, 81, Muito mal visto na indústria. A rotina de fazer shows era uma coisa que ele não gostava. Ao invés de ele dizer, não, eu não vou fazer, Ele fazia e acabava que se atrasava. Aos 36 anos, Raul teve a terceira filha. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte. Ainda que seja de noite, nessa fonte está escondida O segredo dessa vida. Ainda que seja de noite Eta fonte mais estranha Que desce pela montanha Ainda que seja de noite É linda, linda Fecha o olhinho e tudo Eu vi desse tamboninho muito pequenininha E ele muito, muito apaixonado, muito apaixonado Botou logo perto da barba, que o negócio dele Era pra você não esquecer de mim, minha filha Botava perto da barba Capitão Garfo está chegando Eu vou pegar a minha filha Eu vou pegar a minha filha Onde estão as bonecas de Vivi? E o Capitão Garfo vinha e pegava minhas bonecas E minha mãe acordava, assim, no dia seguinte Abria a geladeira e estavam lá minhas bonecas todas congeladas Conheço bem a fonte Que desce daquele monte Ainda que seja de noite Nessa fonte está escondida O segredo E quem passou maus bocados em São Paulo Foi o cantor Raul Seixas Agredido pelo público, ele foi parar na delegacia Onde apanhou mais Quando começou o show, eu ouvi aquele burburinho O povo começava a ficar agitado E começaram a me jogar garrafas Eu acho que foi um boato Que houve, que não era eu que estava cantando Você está entendendo? E lá na delegacia, como é que foi? Me deram uma pancada aqui, no olho E uma cotovelada aqui E me foram lá me batendo O Raul foi levado pela polícia Ficou aprisionado em Caeiras Foi maltratado O delegado chegou duvidando Que ele fosse o Raul Seixas É, mas é o Raul Seixas mesmo? Não! Eu fiz o teste aqui com ele Para ver se ele é artista mesmo Eu digo, mas como assim o teste? Perguntei para ele onde é que Chacrinha tinha nascido Ele não sabia responder Daí ficou em cana mesmo Daí eu falei, moço, por favor, é Raul Depois do tumulto na cidade de Caeiras Raul Seixas ficou mais uma vez sem gravadora Eram os anos 80 E mesmo com todo o seu talento E sua criatividade extraordinária Ele passou por sérias dificuldades financeiras Como assim? O vacinado contra o Raul Seixas Mas você não quer nem ouvir as últimas músicas dele? Raul está super afim de trabalhar Ele não vai mais dar furo, não Ah, não, tudo bem Eu entendo Não, tudo bem Tudo bem Ai, está difícil o Raul Seixas Está muito difícil Ai, que desculpa Está aparecendo minha época da fome Quando eu cheguei aqui no Rio Procurei Augusto César Vanuti Dizendo, gente Pô, vamos chamar o Raul Para fazer entrevista É... Gravadora Um mês depois O Guto Graça Mello Ligou para a gente Dizendo que tinha um personagem Para o Raul fazer Obrigado, obrigado Maquiagem Por favor, por favor, figurino Silêncio tudo Acordei no dia seguinte Com a música pronta Prontos platizão Ele me mostrando Kika, acorda, acorda A música pronta já Ele morrendo de felicidade Três, dois Parem Espera aí Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Multiplaxo Não vai a lugar nenhum Multiplaxo Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado Registrado Carimbado Avariado Rocolado Se quiser voar Se quiser voar Se quiser voar Pra Lua A taxa é alta Pro Sol Identidade Mas já pro seu foguete Viajar pelo universo É preciso Meu carinho Mudando sim Sim, sim Sim O seu Plunx Plunx Não vai a lugar nenhum Como é que surgiu Como é que surgiu essa do Plunx 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 Ele era maior do que a vida que ele tinha Ele era maior do que a vida que ele tinha Lembrava Lembrava ter servido outra vez Fiquei mostrando a língua E a gente chegou nesse restaurante E meu pai pediu um chopp E eu fiquei muito triste Eu não sabia exatamente por que Eu era criança Eu não sabia o que que acontecia Meio que chorei um pouquinho Eu falei Por que que você tá chorando, Vivi? Eu não gosto que você beba Ô, garçom Vem cá Traga um picolé de chocolate pra princesa Tá bom? Picolé de chocolate? Você quer um picolé, Vivi? Não Toma um picolé, filha Não Obrigada Vivi Seu pai sabe o que tá fazendo, minha filha Mas hoje em dia eu penso como criança Sente, né Que alguma coisa tava errada Duas problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o fundo que eu quero descer O sofrimento pra mim tava gigantesco Eu tava me acabando Realmente eu não ia viver A Vivi me deu muita força pra conseguir Apesar de amá-lo profundamente Deixar o Raul Ele disse Faz o que tu queres Que é de ser tudo da lei E evidentemente a maioria das pessoas não percebe Que Se é da lei Você tem que pagar um preço Por fazer o que você quer fazer Quem não tem colírio usa óculos escuros Não tem colírio usa óculos escuros A banana é vitamina que engorda e faz crescer Não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão com o osso duro Não tem colírio usa óculos escuros Eu já bebido aquela água Eu quero agora vomitar Dá óculos escuros Quem não tem papel Dá o recado pelo mundo Quem não tem presente Se conforma com o osso duro Eu quero viver Nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Em 1988, Raul Seixas veio morar nesse edifício na região central de São Paulo Deprimido, distante dos palcos e da família Ele convivia apenas com poucos amigos e fãs A gente passava as noites naquele apartamento do Itaim Bibi Foi ali, muitas histórias aconteceram nesse apartamento Falei, vamos assistir um filme junto Só que você vai ver um e eu vou ver outro Falei, como assim? Ô Silvinho Eu não sei o que você vai assistir Mas eu vou assistir um filme do Bruce Lee Ah Raul, essa hora da madrugada não passa na TV, meu Já fechou Melhor assim, porque daí a gente pode assistir o filme o que quiser Você vai assistir o que? Eu vou assistir o Rock Rock mesmo do Led Zeppel Não me interessa que você vai assistir, cara Não me interessa que eu vou assistir o filme do Bruce Lee E depois eu vou assistir o seu, entendeu? Para a melhor hora da televisão é se você ver o filme que você quer, entendeu? Naquele ano, Raul encontra a filha Scarlett Que não via há cinco anos Foi a última vez que os dois estiveram juntos Eu vejo quem ele era em 1988 Não foi bom Não foi bom As últimas imagens, sim, ele era puffy Ele apenas não foi bem Raul! Raul! Sunshine! Em 1989, Raul voltou aos palcos com um velho admirador Marcelo Nova Tinha ali a raiva Tinha ali a força Tinha ali a vontade de se superar Papai, não quero provar nada Já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Ai, minha luz Ai, coitado, foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Por ele pendurado numa cruz Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Sou fascinado Sou cowboy Cowboy fora da vez Ele se arrastava no palco Ele estava muito gordo Muito inchado Não gordo, mas inchado, né? Aquela coisa toda dos remédios Realmente ele já não era mais um Já não tinha mais o domínio do próprio corpo Ele chegou a dizer pra mim Que ele estava carregando um corpo que não era dele Eu que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escrancarada Cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam o que faz No fume calmo do meu olho se vê Acento a sombra sonora Hoje o ador Você não pode dizer pra um adulto De 44 anos de idade Pra ele parar de beber Simplesmente usando os argumentos Que você acha que deve usar Não, ele tinha as convicções dele Ele decidiu Que não ia parar de beber E não era só o fato Da pancreatite Foram 20 e tantos anos de alcoolismo A turnê com Marcelo Nova Deveria ir até o final de 1989 Mas por motivos de saúde Raul foi obrigado a parar Trancado no apartamento Ele escrevia diariamente Eram anotações de um homem Que sofria uma profunda crise de solidão A coisa mais gostosa que tem É falar alto Sem ninguém pra ouvir Exceto eu mesmo A minha voz é quando nos ouvidos Dá solidão Eu quero assistir televisão Mas eu não tô aguentando Eu acho que eu não vou conseguir assistir Até tarde Vou ver o jogo, tchau E era um negócio triste de se ver Porque o Raul realmente, cara Ele dava a impressão de que Já tinha feito tudo que tinha que fazer Aí eu começo a cantar Ela é lindo Ó morte Tu és que é tão forte Que matas o gato O rato e o homem Vista-se quanto a mais bela roupa Quando vieres me buscar E que meu corpo seja cremado Que minhas cinzas É um negócio assim Que tem dois lados da morte Eu rejeito, mas venha, minha filha Só que a venha bonita Vem, mas demore a chegar Eu te detesto E é morte, morte, morte Que talvez seja o segredo desta vida Na manhã de 21 de agosto de 1989 A empregada Dalva chegou ao apartamento E encontrou Raul na cama Ele estava com 44 anos Morre em São Paulo Cantor e compositor Raul Seixas Segundo a gravadora WEA A causa da morte de Raul Seixas Teria sido uma pancreatite aguda Seguida de parada cardíaca O corpo de Raul Seixas Saiu do palácio de convenções do Anhembi Com uma hora de atraso Isso porque os fãs Só concordaram em dar passagem Depois que o carro do corpo de bombeiros chegou Seu moço do disco voador Me leve com você Pra onde você for Seu moço Mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí O Raul teve o enterro Que provavelmente se ele pudesse apreciar Ele teria adorado O corpo estava na igreja Isso já em Salvador Quando não mais que de repente Vamos fugir com o Raul Raul não morreu Aí começa a trispar E aquela altura Ninguém mais se responsabilizava por nada Foram centenas de pessoas Que invadiram a igreja E levaram o caixão Raul Seixas foi sepultado No cemitério Jardim da Saudade Em Salvador O artista morreu Mas sua música permanece tão viva Que ainda muda o destino das pessoas Recentemente a família do cantor Foi procurada por um empresário Que endividado Estava decidido a se matar Então o pessoal não ouvia o tiro Que ele ia dar na cabeça Ele ligou o rádio a toda altura E botou o revólver na cabeça Pra dar um tiro Aí na rádio começou a cantar Tente outra vez Veja Que a vida Tente outra vez Ele ficou com o revólver ali Ouvindo a música inteira Quando terminou a música Ele baixou o revólver Tentou Conseguiu Aí disse Raul Quando ele depois conseguiu Raul já não está vivo Mas eu quero conhecer a família dele Pra contar isso E dizer o quanto Ele me ajudou Nesse momento Esse cara veio aqui Na Bahia Desde lá do Céu Tente Levante sua mão Setenta E recomece andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Há uma voz que gira Bailando no ar Basta ser sincero E desejar profundo A primeira coisa que eu pensava Era, oh, eu nem sabia ele E aí, imediatamente Era, oh, eu nem sabia o meu pai Então, foi muito difícil Eu sempre digo Que eu não sou tiete Deifone e Raul Sou mãe Mesmo porque Não são todas as rindas Que às vezes eu gosto Apesar de eu ter noção De tudo que meu pai representa E do artista que ele foi Pra mim é complicado Porque antes de ser O Raul Seixas Era meu pai Então Pra mim Antes do artista E de tudo É meu pai Um paizão Maluco beleza Mas um paizão Tenho muita saudade dele Do meu irmão Não do artista Do meu irmão Que gostava tanto de mim E que se sentia tão feliz Quando eu chegava de junto Pra conversar comigo Eu diria que é uma pessoa Que pagou O preço dos seus sonhos E não cabe a ninguém julgar Se esse preço era alto Ou se era baixo Ele pagou esse preço Ele é um homem de coragem Um homem de valor Sonho que se sonha só É só um sonho Que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade O Rio está enfrentando hoje uma das maiores ressacas dos últimos anos. Eu acho que é uma coisa profética, mas já está na profecia. Inclusive, eu acho que todo mundo sabe que o Rio de Janeiro está abaixo do nível do mar. Então, isso eu acho que é um primeiro vômito, o primeiro anúncio. Olha lá, compadre, aterror, então vamos lá, as portas do edifício estão fechadas. E quem dançou fui eu, que o meu carro, sabe, foi jogado para cima e arrebentou o carro todo. Quer dizer, ainda bem que são para segurar a barra de onda, sabe. Eu estou a favor, a onda está certa, a onda está certa. This is rock and roll, and this is the real one.